Aê, é ele mesmo, hein? DJ Rogério Oliveira, porra, vai começar a putaria. Exclusive baixos. DJ Rogério Oliveira. Esse é o DJ da live, porra. Aê, no break. 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 Na onda da bolinha, tu joga piso Aê, é ele mesmo hein, DJ Rogério Oliveira porra, vai começar a putaria Exclusive baixos Na onda da bolinha, tu joga piranha Balança, balanço, lança Balança, balanço, lança Na onda da bolinha Na onda da bolinha, tu joga piranha Na onda da bolinha, tu joga piranha Na onda da bolinha Na onda da bolinha, tu joga piranha Na onda da bolinha, tu joga piranha